A Bíblia tem influenciado a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Vidas foram transformadas, sociedades mudadas, injustiças acabaram pelo poder da Palavra de Deus. Eu poderia citar uma lista interminável de pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, mas escolhi apenas seis homens que encontraram inspiração em alguns versículos da Bíblia. O primeiro, Bono Vox. O cantor Bono Vox é líder da banda U2 e é conhecido também como um dos grandes ativistas nas questões sociais. Ele tem utilizado sua fé em Deus como um incentivo para promover a justiça e a paz no mundo. E o versículo que mais lhe inspirou foi este. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. O cantor já gravou vários vídeos no YouTube comentando sobre a sua admiração pelos salmos da Bíblia e fez uma observação. Eu acho que as músicas gospel atuais não tem o realismo que existe nos salmos. Quando eu leio a Bíblia, encontro adúlteros, assassinos e pessoas com falhas de caráter. Por exemplo, o que Davi fez com o marido de Batseba foi terrível, mas ao ler os salmos, eu percebo o profundo arrependimento e como Deus derramou graça sobre ele. Todos os salmos são marcados pela sinceridade. Por isso, o nosso maior objetivo é sermos sinceros em nossas orações, pois esta é a base de um relacionamento com Deus. Então eu chego à conclusão de que o único problema que Deus não pode resolver é o problema que você tenta esconder. Segundo, Martinho Lutero. Martinho Lutero cresceu no século XV e XVI aprendendo que precisava fazer penitência e pagar pelos seus pecados. Por isso ele se esforçou muito para agradar a Deus, mas descobriu que isso não lhe dava paz e a segurança da salvação. Então Lutero se tornou um monge e estudou muito a Bíblia, até que um dia ele leu um versículo que mudou completamente a sua vida. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Este versículo lhe abriu os olhos e Lutero descobriu que para ser salvo, bastava ter fé. Não era preciso pagar pela salvação e pelo perdão dos seus pecados, porque Jesus já havia pago lá na cruz. Essa revelação transformou a vida de Martinho Lutero e ele iniciou um protesto que se tornou um grande movimento no mundo inteiro, a reforma protestante. Terceiro, Chuck Norris. Chuck Norris ainda é uma das figuras mais reconhecidas na indústria do cinema, mas poucos sabem que ele também segue a Cristo e fala abertamente sobre a sua fé. Veja o que ele disse em uma entrevista. Eu entreguei a minha vida ao Senhor aos 12 anos e fui batizado. O tempo passou e eu me tornei um ator famoso, mas o trabalho no cinema ocupava muito o meu tempo. Com isso me afastei de Jesus e acabei perdendo até o meu casamento. Eu vivia com raiva de tudo e tinha um buraco enorme no meu coração. Nada me deixava feliz. Então me casei com uma mulher temente a Deus e ela lia a Bíblia todas as manhãs em casa. Depois de um tempo, ela me perguntou, Você quer que eu leia para você em voz alta? Eu aceitei e comecei a ouvir as passagens que ela lia em voz alta para mim. Até que uma manhã eu disse, Agora é a minha vez de ler. E quando comecei a ler a Bíblia em voz alta, um versículo me tocou profundamente. Por isso é que foi dito, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Naquele momento, Deus falou ao meu coração, Chucky, é hora de voltar para casa. Você já passou tempo suficiente longe de mim. E hoje eu posso dizer com alegria que o meu coração está cheio da presença de Deus. Quarto, Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, conhecido mundialmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo. Mas antes de se converter, ele tinha uma vida muito desregrada e vivia em orgias com mulheres. Por isso ele tinha um conflito interno muito grande, pois não conseguia ter a vida espiritual que desejava. Até que um dia, sentado num jardim, ele ouviu uma voz como se fosse de uma criança, pedindo para que ele abrisse a Bíblia. Ele entendeu que era a voz de Deus falando com ele e quando ele abriu a Bíblia, caiu em um versículo que falou muito ao seu coração. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esses versículos fizeram Agostinho entender que a única solução para o seu pecado era Jesus Cristo. A vida louca que ele tinha nunca havia lhe trago satisfação e se ele quisesse estar com Jesus, deveria renunciar o seu estilo de vida. Então Agostinho abandonou a vida de pecado e se tornou um dos grandes pensadores cristãos que até hoje influencia a forma como interpretamos a Bíblia. 5. Martin Luther King Jr. O Dr. Martin Luther King era um pastor norte-americano que ficou conhecido pela sua luta contra a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos no século passado. Ele cresceu na igreja e aprendeu na Bíblia que todos somos iguais diante de Deus. As suas mensagens tinham muitas referências da Bíblia e no seu discurso mais famoso ele contou sobre o seu sonho de ver todos tratados com respeito igual e citou um versículo do livro de Amoz capítulo 5. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como o ribeiro perene. O livro de Amoz denuncia uma sociedade corrupta e injusta que precisava se voltar para Deus. E sabemos que Martin Luther King era um homem de Deus que tinha esperança tanto para o mundo atual como para a eternidade. O ator norte-americano vencedor de dois Oscars que fez o filme O Livro de Eli onde interpreta um guardião da Bíblia foi convidado em 2015 para fazer um discurso para os alunos de uma universidade e contou um breve testemunho. Ele disse Coloque Deus em primeiro lugar em tudo o que você fizer. Tudo o que eu conquistei e me tornei é pela graça de Deus. Eu nasci em um lar evangélico e Deus sempre me protegeu de tudo. Em 1976, minha mãe estava em um salão de beleza e recebeu uma profecia de uma mulher de que eu viajaria pelo mundo inteiro e atrairia multidões. Desde então, eu tenho sido protegido e guiado por Deus. Eu mantive Deus em minha vida e Ele me manteve humilde. Nem sempre eu estive com Ele, mas Ele sempre esteve comigo. Então fique com Deus em tudo o que você fizer. Denzel Washington também incentivou a todos a ter uma vida de oração, baseando-se neste versículo. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. O ator ainda deu uma dica para todos que quiserem ter uma vida de oração. Antes de você dormir, coloque seus chinelos debaixo da cama. Assim, quando você se levantar de manhã, terá que ficar de joelhos para encontrá-los. E quando estiver lá, comece o seu dia com oração. E quando estiver lá, ele vai poder de ouação. E quando estiver lá, E quando estiver lá,